Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história Dorme, Menino Dorme. Quem escreveu essa história foi a Laura Herrera. Quem fez os desenhos, a ilustração foi a Julie Macuada e quem fez a tradução foi a Cecília Guida. Vamos lá? Dorme, Menino Dorme. Dorme, Menino Dorme. Não chora na noite escura. Aí vem a sua irmã com cinco velas iluminando o céu e suas estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim com seu violino e canções sem fim. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos com cinco papagaios e três passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta for com o vento? E se a manta for com o vento? Vem o avô devagarinho, com leite fresco e um lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar? Ah, como é? Não pergunte-se tanto, José. Aqui está a sua caneca de leite morno, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também cinco velas iluminando os cantos. Dorme, meu menino, dorme. Enquanto lá fora o vento soprar, esta história vou contar. Como todas as histórias para contar na hora de dormir, dorme, menino, dorme, busca acalmar o menino que se inquieta com o dia que termina e a chegada da noite. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, pois eu amei essa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau.